Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o The Hacks aqui no canal. No nosso último episódio nós entramos no jogo Walk, parece, e estamos utilizando aquele personagem que não fala nada, né? Acho que é justamente um... Agora que o meu estúdio era maior, mais rico, imparável, acho que isso aí eu já falei, né? Era hora de assumir algo enorme. Uma aventura de fantasia épica que apenas um estúdio como o meu poderia realizar. Aí é o Tales of Legendaria, né? Secrets of Legendaria. Então, nós estamos controlando aquele personagem que não fala nada, que tem um ponto de interrogação no rosto dele, né? Isso pode indicar que ele é apenas um protagonista, igual a gente tá vendo aqui, a gente só consegue ver as mãos dele, né? Quando ele tá andando. E nós estamos meio que revivendo a história do Lionel's Neal de alguma forma aqui. E esse patinho? Carla e eu não éramos mais amigos. Na verdade, isso é suavizar as coisas. Nós nos odiávamos. O ego dela era simplesmente grande demais pra ficar na sombra da minha grandeza. Ah, tá certo, né? É ela que... Tá bom. Já estamos entendendo o que tá acontecendo, hein? Agora, é uma coisa... Opa, peraí. Eu estava pegando muito pesado com a equipe pra terminar o jogo. Mas viu? Eu recompensei às vezes. Ah, a gente tá meio que vendo a história de um desenvolvedor que ficou meio, sei lá, ganancioso, talvez? É porque tem festa e tudo mais aqui, né? Ok. Houve um debate acalorado sobre qual personagem deveria ser a estrela de Secrets of Legendaria. No final, Carla convenceu o estúdio, então fomos com a Chandrelle. Sim, o que importa com o que eu penso, né? Parece, então, que a Carla meio que programou assado pra atrapalhar os jogos dele, talvez? Sei lá, hein? Eu coloquei tudo nesse jogo. Contratei os melhores programadores, os melhores designers. Queimei a minha fortuna rápido. Mas esse seria o jogo épico, caramba. Eu paguei o maior streamer de jogos pra jogá-lo ao vivo. Com centenas de milhares de pessoas assistindo. Ah, hum. Onde está aquela maldita mecânica? Tente isso. A mecânica deve ser a da motinha, será? Entidade. Abre a porta. Isso. E olha só. Peraí. E agora eu não sei o que fazer. Peraí, vamos aqui primeiro. Ah. Gostou dessa mecânica de interruptor? Bem legal, né? Ainda estou com tudo. Agora eu estou achando estranho porque a gente está conversando com o cara que está desenvolvendo o jogo. Que está desenvolvendo o jogo, que está desenvolvendo o jogo. Eu realmente não tenho ideia do que está acontecendo aqui, gente. Ah, é. Eu tenho que colocar isso aqui agora. Para abrir a porta. Olha lá. Uf, de novo não. Eu disse que não queria mais continuar com isso depois dos dois últimos. Ei, Irving. Eu não quero estar nesse jogo de quebra-cabeças. Idiota. Caramba. Como vai sua vida, Jão sem rosto? Maçante? Imaginei. Jão sem rosto? Está falando comigo? Suponha que eu tenho que lotar contra esse slime. Você terá que resolver alguns quebra-cabeças brilhantes para abrir o portão. Ah, ok. Quebrou o meu... Ah, uuuh. Agora nós temos que ir até a porta, né? Bom, primeiro... Tem que vir aqui para trocar a mecânica e ligar um bug no outro, não é isso? Para ele liberar o caminho. Agora eu posso ir novamente, eu acho. Para vir para cá. E abrir o portão. Uh, quebra-cabeça, hein? Eu acho que é isso. Vamos ver? Tcharam! Faz sentido que eles me escolheram para esse jogo. Xandreli se foi. Lázaros também. Hum, Alamir também. Tudo que resta é a mecânica da cidade. Uf, aqui vamos nós. Peraí, então... Isso aqui foi depois de a gente ter bugado o game, né? Preparando o nível do jogo. O slime resistente estava lá. Eu não era descomprimida já há algum tempo. Massa. Vai precisar de alguns feitiços, hein? Ok. Eu sei que essa voz está super ótima para ela, né? Rebeca nível 1. Muito bem. Acerta um, acerta todos. Entidade inimigo. Peraí, galera. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu posso ligar esse. Não acerta todos aqui. Mas eu não posso inverter aqui. Ué? Acerta 1 com 30. Vou colocar bastante, que é 50. Não posso passar aqui. Mas agora é realmente um quebra-cabeça. Eu posso usar o acerta todos para trocar o amarelo. E... Só isso? Não. Eu posso usar de novo, né? Vamos trocar o verde, então. Isso. Agora eu posso usar o acerta 1 para acertar o inimigo. Caramba! Vamos lá, então. Mísseis de fogo. 50 de dano ao único inimigo. 50... Custa... 15 de mana. Ok. Ainda bem que a gente consegue colocar o valor lá, né? Então... 3 ataques desse a gente já consegue. É, ok. Aqui. Que bagunça! Ah, mas agora eu estou sem mana. Uf! Isso aqui é um slime resistente. Vou precisar de mais mana. Ah, ainda bem que o jogo está resolvendo algumas coisas. Nossa, gente. Vida. Aumenta bastante a mana. Vida também. Ah, que negócio esquisito. Como é que eu posso buscar você aqui? Não, é só pela frente. Ah, aqui. Tenho que usar a ligação verde primeiro. Nossa, gente. Tá difícil, hein? Verde, ok. Primeiro a gente tira o bug. Isso. Inimigo amigo. Engraçado, gente. Agora eu posso... Ah, só posso ligar um só, né? E ele não posso ligar por causa do caminho amarelo, será? Ah, ok. Vamos tentar desligar aqui. É, parece que eu não posso passar ali por causa daquele ponto amarelo. Então, eu não posso deixar desativado. Vamos... Ai, nossa. Eu estou me confundindo tudo aqui. Mas vamos lá. Ah, eu acho que eu posso ligar a mana aqui por baixo agora. Isso. Agora passar direto. Ah, beleza. Então, temos mais mana, só que eu não posso colocar mais vida também, né? Porque tem uma mesma ligação. Ah, eu acho que eu não posso ligar essa daqui também. Bom, legal. Deu pra entender. Precisamos de mais mana. Onda de mana. Restaura 80 de mana de um alvo amigo. Muito bem. Olha aí que beleza. Ele me ataca mais algumas vezes, mas eu vou matar ele nessa daqui. Muito bem. Rebeca ganhou 150 de experiência. Encheu a vida e agora é nível 2. Legal. A stream estava indo bem com os estranhos engates, mas as coisas deram uma reviravolta terrível pra pior perto do fim. Estava dando tudo errado. Ué? Seja o que for... Ah, seja o que for, eu posso precisar. Ah, tentáculo... Prole do Valamir, nossa. Ah, eu posso utilizar algum de atacar todos, né? Vamos ver. Uou. Boost crítico. Tá no máximo, né? Nossa, como é que a gente vai fazer esse puzzle aqui, galera? Eu posso utilizar o bug pra retirar o verde. Vamos ver. Ah, não. Ele não pode ir ali, né? Eu só posso ligar o bug direto nela. O boost no amarelo. Ok. Aí o bug na chave verde. Ok. Agora o bug nela de novo. Boost crítico no amarelo. Não, eu já tinha feito isso antes. Nossa. Tá me confundindo aqui um pouco as coisas. Eu tenho que ir pra... Para o azul. Só que não tem como eu chegar no azul ali. Ah, não. Não, peraí. Eu posso vir até aqui no roxo. Isso. Aí liberou a linha. Agora eu tenho a chave azul. Muito bem. A gente remove o bug e passa por aqui. É eu que não havia visto ali o caminho, né? Agora sim. Muito bem. Temos a sobrecarga. Exploda um alvo aliado com energia mágica para aumentar a sua chance de crítico em 100. Caramba. Vamos explodir um tentáculo, então. Peraí. É isso? Ué. Eu me explodo? Bom, eu não posso usar isso aqui, senão eu vou morrer, né? Vamos ver. Acho que exploda é só texto, né? Tá bom. Deve ser ficar com raiva ou alguma coisa assim. Nós precisamos melhorar esse ataque aqui para ele atacar todos. Será que eu consigo? Se eu usar o acerto a todos aqui. Muito bem. Eu posso utilizar até 30. Mas vamos utilizar o acerto a todos aqui. Para acabar com o inimigo. Vamos ver. Causa dano a todos os inimigos. Custa 15 de mana. Vamos ver o quanto que vai... Que vai... Eita. Causou 60. Ah, porque eu aumentei 100% do crítico. Então foi duas vezes. Talvez eu possa mudar agora para um ataque único de novo, né? Então. Que interessante isso aqui. Não, isso aqui tem que ser amarelo. Agora eu tenho que ir para o verde. Eu acho que era para eu fazer isso aí, né? Porque deu muito certo. Se eu tiver com 100% ainda de crítico, eu posso acabar com ele agora. Ah, ainda não. Quase que a gente foi ali. Vamos mais um. E a prole do Valamere vai embora. Beleza, deu o crítico ali. 100. Ok. Mestrado mecânico. Eu consegui ali a conquista. É isso então? De volta no mundo principal? Uou. Achei errado. Secrets of Legendary estourou. Carla havia deixado bugs nele intencionalmente para me sabotar. Nossa. Deve ter sido por isso que tudo deu errado. E todo mundo viu ao vivo. O jogo não tinha esperança de recuperar os custos, então eu peguei os fundos dos pacotes de indenização e fugi. Não podia mais pagar meu apartamento. Me mudei para o sul para encontrar alguns imóveis mais baratos. Ok. Que legal. E como se carregasse o jogo, né? Viver no deserto foi uma experiência miserável. Deixava o ar-condicionado ligado o dia todo, mas eu de alguma forma estava sempre suando. Comecei a trabalhar no mundo ermo aqui. Ah, olha só o jogo do Rust. Era para ser o meu grande retorno. Olha lá o estilo de jogo de combate. Secretos de Vida Legendária ali. Cara, que incrível a história do game. Então os jogos vão tipo refletindo a vida dele, né? Bom, a gente só pode clicar. Eu acordava, sentava na frente do computador e apenas olhava a tela com as mãos em cima do teclado. Após cerca de uma hora disso, eu gastava o resto do dia jogando algum jogo online. Ih, olha lá. EPP. Entidade. Personagem de primeira pessoa, talvez. Olha só que legal. É espelhado. Estou movendo apenas um deles e está indo os dois juntos. Que legal. Muito bem. Claro, às vezes eu conseguia alguma coisa, mas então me recompensava com algum tempo nas redes sociais e acabava lendo artigos sobre mim. Ah. Eles não foram gentis comigo. Ok, entrada do botão qualquer. Será que eu tenho que mover mais alguma coisa? Acho que eu posso colocar aqui, né? Acho que é... Ah, olha só que legal. É tipo... Eu vou poder me mover, né? Vamos nos mover para a pilha de roupa ali. Caraca, que legal, mano. Eu nunca terminei o mundo irmão. Eu queria que essa área do walk refletisse essa experiência, então eu deixei a terminada pela metade. Isso também me poupou algum tempo de desenvolvimento. Então, a gente... O walk é um jogo que ele fez depois de todos os outros, contando a história de desenvolvimento dele de games. Pelo menos eu acho que é isso, né? Vamos ver. Eu tenho que ir até os locais para dar uma olhada. Aqui parece que ele falou que não está terminado, né? Vamos até a frente da mesa ali. Que legal o jeito que ele está andando, cara. Que da hora. Olha lá. Tenho certeza que a metade desses níveis são imbatíveis. Mas eu simplesmente não me importava mais. É, foi aí que o pessoal usou os mods lá para terminar o jogo, né? É como se o jogo tivesse sa... Opa! Olha só! Uma porta atrás aqui. Sarsa Paralila. Sarsa Paralila. Ok, ali é uma área diferente. Vamos ver se a gente consegue encontrar mais história aqui. Olha o patinho ainda está ali. Eu não me dou muito bem com as outras pessoas. Carla nem era uma amiga próxima, mas... Acho que ela podia ter sido minha única amiga. Interessante ser um patinho, né? A gente não encontrou outra coisa que tenha sido um pato, eu acho. Vamos tentar andar ali na frente. Aqui não tem nada. Ali ainda é o game, né? Eu acho que eu só posso ir para aquela salinha ali. Vamos ver o que vai acontecer. Que interessante o game, galera. Olha aí. O calor daquele lugar era esquecido por Deus. Na maioria dos dias isso me mantinha do lado de dentro. Turno do jogador. O que? Caramba! Eu estou jogando o mundo ermo em primeira pessoa. Turno do inimigo? Eita! Turno do jogador. Ah, tem dois aí de cada lado, então eu não vou chegar até o monitor, né? Turno do inimigo. Caramba! Turno do jogador. E agora? Será que eles vão me atacar? Caramba! Isso é super esquisito. Chega perto e preparo para treta. Bom, eu não posso fugir deles, né? Eu acho. Aqui também eu não posso fazer nada. Se eu clicar nele, será que eu consigo atacar? Não! Ai, eu só andei. Ixi. Droga. Lionel. Pioneiro futurista, criador do Super Wizard Kid. Então era ele. Ele se via como um personagem, né? Agora sim. De alguma forma, quanto mais eu precisava terminar o jogo, mais eu evitava fazer isso. Meus pais ligavam de vez em quando para eu perguntar como eu estava indo. Mas eu simplesmente mentia. Caramba. Vamos aqui. Atirar. Ah, agora eu tenho algum ataque, né? Nossa, mas está uma bagunça aqui. Espera aí. Ali eu divido em partes... É... Espera aí, gente. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui. Eu só posso vir aqui. Ah, ali eu não posso ir mais. Eu só posso ir para cima. Isso. Ah, agora sim. Não posso ir para cá. Enquanto eu não consigo encontrar o caminho. Olha lá. Agora sim. Liberamos o verde. Que legal, cara. Agora eu preciso, acho que, liberar o amarelo, né? Vamos ver como. Tem que vir para cima. Tem que ser o caminho inverso. Eu não posso descer aqui. Eu tenho que descer aqui, para cá. Ah, não. Para cá ainda. Ah, agora sim. Liberado os dois. Eu acho que eu posso ir direto, né? Não preciso ir para lá. Muito bem. Atirar. Vamos colocar atirar bastante aqui. Caramba. Tudo bem. Eu acho que vai valer a pena. Quatrocentos. Vamos ver. Uou. Esse aqui está de frente comigo. Caramba. Ai. Muito bem. Torno do jogador. A última gota foi aqueles modders idiotas. Carregando alienígena. Se pegaram meu jogo, meio acabaram e fizeram um maldito circo nele. Alienígenas? Em um velho oeste pós-apocalíptico. Não fazia sentido. Se eu não conseguia terminar o jogo, eu mesmo, com certeza, não ia deixar que eles fizessem isso por mim. Caramba. Então, vamos acabar com os alienígenas, então. Eu não posso atirar daqui? Acho que não, né? Eu tenho que estar de frente com eles. Vamos ver. Cara, que esquisito. Aqui. Vamos ver quem vai conseguir atirar no outro primeiro, né? Agora eu acho que eu consigo. Também que eu coloquei um valor alto lá, né? Quatrocentos. Conseguir os documentos legais elaborados para lidar com os modders realmente me motivou. Era exatamente o que eu precisava para irritar esses intrometidos. Se seguir sem graça, iriam pagar. Uh. Ele segue assim faz um tempo. Você deve estar cansado de ouvir essa voz. Somos meros peões para ele. Mas você pode mudar isso. Escute-me. Isso é importante. Quando você ver uma porta de luz, caminhe para trás de onde você veio. E olhe para a sua direita. Agora vamos ver quão longe eu consigo te pular para frente. Acho que foi isso que realmente contribuiu para o prazer oficial do Vicious Galaxy 2, fazendo óbvio o destaque da série. Meu único problema com o jogo era o design dos personagens principais. Eles eram velho demais. Mas todo mundo queria os mesmos entendientes de espaçonautas do Vicious Galaxy 1. Se afaste do objetivo. Eu estou jogando um jogo do Lionel que ele fez para contar a história dele e com os outros jogos também. Só que os personagens dos jogos não estão aguentando essa bagunça que fizeram com todos os jogos dele. Então, eles estão me dando alguma dica de como consertar isso aqui. Assim que eu chegar na porta de luz, eu tenho que me afastar do objetivo e olhar para a direita. Acho que é isso. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aí, né? E o nosso personagem lá, ele colocou a gente numa parte mais avançada desse jogo, que é o Walkie. Eventualmente eu consegui o meu desejo. Houve algum tipo de violação dentro do fliperama e muitos dados foram perdidos. E pude criar um esquadrão novo de personagens jogáveis do zero depois disso. Isso aqui eu acho que é só luz, né? Cara, mesmo o jogo sendo falso, né? Bem legalzinho aqui, ó. Temática dele. Oh, caí no meio do negócio ali. Aquela mesma musiquinha de novo. Vou me carregar aqui. Parecendo um Doom isso aqui. Irving ficou estranho depois daquela violação. Ele disse que eu poderia estar correndo perigo. Perigo do quê? Eu ri. Ok. Aqui parece uma bomba. E agora nós nos encontramos no clímax de Walkie. Os jogadores têm que usar tudo o que eles aprenderam para resolver o quebra-cabeça, master e armar a bomba. Vai lá, você consegue. Só que eu não joguei todo o jogo, né? Tomara que seja só o que eu já aprendi. Vamos ver. Braço sem parâmetros. Bom, eu só posso tirar isso aqui. Vamos ver. Nós podemos vir até aqui então. Isso aí. Ah, o braço para usar a bomba, né? Entendi. Muito bem. Aqui no meio nós temos... O outro braço, eu acho. Vamos ver o que eu posso fazer primeiro. Talvez eu tenha que ir nesse? Ah não, esse aqui tem que ser por baixo, né? Ah, então eu não posso usar o braço primeiro. Tem que ser aqui. Vamos ver. Nossa, desviou em dois locais ainda, peraí. Uau. Eu desbuguei ali, né? Então esses bugs, eles são parte do jogo que ele inventou. Muito bem, segundo braço. Isso provavelmente parece assustador. Interruptores, aqueles olhos sinistros e divisores. Tudo em um só quebra-cabeça. Mas é o último, eu prometo. Ok. Então vamos tentar entender. Esse bug no divisor só pode ir para cima. Vira para cá até essa chave. Agora o bug pode ir até aqui, eu acho. Para a gente achar a chave azul. Muito bem. Agora eu preciso... Desbugar a parte verde, talvez. Isso aqui eu acho que eu não posso puxar, né? Não. Então eu posso vir até aqui. Para puxar a parte verde normalmente. Isso. E agora... Ah, ele ligou no outro. A gente travou ali, então. É, eu acho que agora eu tenho que usar o próprio braço. Que estranho. Vamos ver com o braço aqui. Eu posso desligar todas as chaves, talvez. Eu acho que vai ser isso. Olha aí que legal. E agora a gente pode passar pelo caminho. Muito bem, entendi. Agora nós vamos colocar a última parte do braço aqui para poder armar a bomba. Acho que é isso. Opa. Se afastas o objetivo. E agora? Aí eu já era junto com a bomba, né? Sabe, eu tive que diminuir a dificuldade desse quebra-cabeça por tipo umas 10 vezes antes do jogador comum poder resolver ele. Mas bom trabalho, você conseguiu descobrir. Você venceu. Ele está muito... Peraí. E o que nos traz ao presente? Bom, eu deveria dizer futuro próximo. Os outros jogos índios que estão lançando atualmente são uma porcaria. Então o Walk vai com certeza virar o jogo do ano. Essa cena é um pequeno vislumbre do que está por vir. Que estranho. Será que é aqui que eu tenho que ir para a direita? Bom, ele falou que seria uma porta de luz, né? Vamos ver. Fim. Obrigado por jogar. Agora você só precisa andar até a porta branca e os créditos vão subir. E aí, estou feliz que você ligou os comentários do desenvolvedor. Espero que a minha história seja tão inspiradora para você quanto é para mim. Esse é o Lionel Sneal. Desligando. Você conseguiu gravar isso? Tudo bem. Vamos sair daqui. Ah, legal. Ele falou, você conseguiu gravar isso? Tá bom, vamos embora daqui. Aí estava escrito, ignore isso. Eu apenas esqueci de cortar. Olha só. Mas era para a direita, né? Não era para a esquerda. Caraca. É tipo um bug dentro desse jogo dele. Olha só, cara. Que legal. Está dando um pouquinho de medo, eu confesso. Mas vamos lá. Olha lá o... Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Jeremias, né? Jeremias, sei lá. Confessionário do desenvolvedor. Super-Zo Kid não foi o meu primeiro jogo. Isso era uma mentira. Venha e veja o meu primeiro jogo. Esse é o que estava fazendo o barulhinho de música lá. Na casa dele. Encarregado do Root Beer. Ah, olha lá. É o carinho do hotel. Ah, é igual o Tapper isso aqui. É um jogo antigo que você enche a cervejinha e entrega para o pessoal que vem tomar cerveja. Legal. Bom, muito bem. Vamos jogar esse jogo bem antigo aqui. Acho que eu não posso servir coisa para o robô? Ah, pode. É Root Beer, cerveja de raiz, né? Alguma coisa assim. Ah, todos os outros personagens dos joguinhos. Ele foi só utilizando, né? Reutilizando eles. E quem servia era o nosso dono do hotel. Epa, está dando algum bug. Ih, olha lá. Chegou o Irving ali. É hora de fechar, Reginaldo. Ué? Está aparecendo uma cadeira de roda nele? Ih, caramba. Diga, isso não pode ser. Ainda nem está de noite? É hora de fechar para sempre. Nossa. Caramba, cara. Lionel está lançando o Super Weasel Kid. Ele não pode ter um jogo de cerveja raiz estragando a sua reputação. Caramba. O Lionel quer isso. O Lionel quer isso. Nossa, ele quebrou as pernas do carinha. Que triste, mano, a história. Esse foi o Lionel's Neal. Esse foi Lionel's Neal. É a nossa conquista ali. Nossa, você já vive de tudo agora, não viu? Você entende por que estamos reunidos aqui. Você tem um papel importante nisso. Então, espero que esteja pronto. Ah, eu não sei ler, não. Eita. Meus leais clientes, hoje nós somos todos assalariados, sei lá. Acho que essa é a minha única saída. Eu gostaria que esse fosse o meu último Kale. De acordo com o nosso acordo. Isso vai me levar ao Rock, certo? Para o Sr. Muzaranha. Continue, esse é o seu turno. Que legal. The Rex The Rex foi aberto. Eu devo agradecer a sua ajuda. O ritual estava incompleto sem um jogador. Eu realmente espero que você tenha gostado do seu tempo aqui nas seis canecas. Seu patrocínio é altamente valorizado. Agora, se me dá licença, é hora de eu conhecer o meu criador. Daniel Mullins. Cara, que... Que jogo maneiro. Nossa, cara. Que interessante. O final da história é bem... É bem triste, né? Tal, mano? Mas... Fez sentido, né? O cara simplesmente foi... Criando jogos e esqueceu da... Da... Raiz dele aí, né? E aí, todos os personagens que ele foi deixando de lado, porque ele estava ocupado, querendo grana e tudo mais. Ah, olha o pessoal que traduziu aqui. João Pedro, o Iricon, o Salvez. Legal. Sempre tem bastante gente, né? Ah... Que interessante o game. Os personagens foram sendo deixados de lado por ele, porque ele estava só... Sei lá, buscando fama e dinheiro, né? É no último game que ele ia lançar, que era o The Walk ali. Ele achou que ia contar a história dele e tal. Através dos jogos. E a gente conseguiu impedir isso aí. Fazendo ele se lembrar do que que... Dos outros personagens. Só que, tipo assim, não é um final feliz pra ele, né? Foi um final feliz pros... Não tão feliz também, né? Pros personagens aí. Eu achei muito interessante. Talvez se a gente continuar pela porta branca também aconteça o outro final, né? Não tenho ideia. Ou talvez o jogo só fecha, porque esse é o último jogo que ele iria fazer. Muito interessante mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se tem mais alguma coisa no finalzinho. Provavelmente não, né? Mas vamos lá. Uh... Tinha coisa a mais aqui. Caraca, é assado, mano. O jogo fechou. Uou. Pera aí. Vamos tentar abrir o game de novo pra ver se acontece alguma coisa. Cara, eu acho que vai só, talvez, reiniciar o game, né? Vamos ver. Muito bem. Eu acho que... É o que? Opções aqui? Ah, olha só. Tem os capítulos aí, né? Eu posso pular, então, os capítulos pra... Ser um pouquinho mais rápido. Bom. É lógico. Eu vi que aparece uma pequena sombra de alguém lá. Se eu clicar, eu acho que eu vou apenas entrar no game. Se for isso, eu vou voltar e vou até a parte do final e vou tentar passar pela porta. Só pra gente ver o que acontece. Bom, então, muito bem. Eu tive que jogar algumas partes aqui pra gente voltar até o final. E aí... O que eu não entendi é que a gente tem que virar de onde eu vim pra poder pegar a direita aqui, né? Muito bem. Então, como a gente já viu o final correto, vamos ver o que acontece aqui. Desligando e ele não desliga. O cara nem tava ligando até esse jogo, né? Uau, que é um jogo por Lionel Sneal. Eu acho que é só isso, né? Criador Lionel Sneal. Produtor Lunatas. Game Funa. Ah, é o chefão lá da coisa, né? Marketing. Líder de localização. Líder de comunidade. Muito bem. Então, seria o final desse último game, né? Mas o final real a gente já viu antes. Galera, muito legal esse game. Tem uma história bem interessante dos personagens se voltando contra o seu criador aí, né? Que acabou deixando eles de lado. Achei muito legal mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessa série toda. Foi bem divertido gravar ele. Porque eu tô gravando apenas jogos que são de vários episódios, né? E esse aqui é um joguinho de história também é bom a gente ter no canal de vez em quando. Eu acho que não vai ter mais nada aqui, né? É, o jogo fechou. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse último episódio de The Hacks. Deixa o seu gostei pra ajudar na divulgação dessa série também do canal. Deixa o seu comentário aí embaixo sobre o que você achou da história. E a gente se vê num próximo episódio ou numa próxima série aí no canal. Certinho? Falou, galera. Valeu!